Os sinais da volta de Jesus Cristo tornam claro a todos os seres humanos que a história deste mundo como ele é hoje está no seu fim. Em nosso redor a natureza clama, a sociedade clama, a vida humana clama diante da miséria, da violência, da guerra, da condição social e espiritual da humanidade que um dia foi criada perfeita a imagem e semelhança de Deus, mas que hoje acha-se corrompida pela presença do pecado. De todos os textos na palavra de Deus que falam dos sinais da volta de Jesus Cristo, Mateus 24 é certamente um dos mais coesos e importantes. O primeiro destes sinais está descrito em Mateus 24, versos 4 e 5 onde lemos Todos aqueles que conhecem verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador de suas almas em uma relação de fé profunda através da palavra e do Espírito Santo Ficam perplexos diante do cumprimento desta profecia Vemos pessoas se dizendo Jesus Cristo, enganando seres humanos ignorantes das verdades da palavra de Deus Temos dois exemplos, um no Brasil, Henri Cristo, que se proclama Jesus Cristo reencarnado Outro mais mundialmente conhecido, José Miranda, que se diz o homem Jesus Cristo que veio pela segunda vez o rei dos reis e o senhor dos senhores Blasfêmias e mentiras são levadas às pessoas que acreditam nessas coisas porque não estão firmadas na verdade da palavra de Deus O texto continua nos versos 6 e 7 dizendo E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares O século XXI foi marcado pela presença da guerra na mídia internacional Ao vivo as pessoas assistiam o bombardeiro americano ao país do Iraque E certamente esta guerra não é o único exemplo que poderíamos citar para que pudéssemos estar alertas diante do cumprimento desta profecia em nossos dias Assim também, as milhares de pessoas que morrem de fome todos os dias E a crescente atividade geológica do nosso planeta, com o aumento do número dos terremotos Nos fazem ter certeza de que Cristo está às portas Mesmo no Brasil, esta foto nos mostra um terremoto no ano de 2008 E esta é uma estrada no estado de São Paulo Vemos a intensificação de todos esses sinais da volta de Jesus Cristo Ocorrendo de forma visível diante de todos os olhos na nossa sociedade hoje E a palavra de Deus continua dizendo que nesse tempo Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros Terrível é o cumprimento desta profecia em nossos dias E mesmo na igreja, a comunidade chamada por Deus para viver o amor Está muitas vezes infectada com a presença daqueles que louvam a Cristo somente com os lábios Mas o negam pelas suas atitudes e pelas suas obras Diante disso, essa realidade deve fortalecer a nossa fé no breve retorno de Jesus Cristo E não nos fazer desanimar de nossa caminhada em direção ao lar celestial Que Cristo preparou para aqueles que o amam Já em Mateus 24, verso 12 Vemos uma das profecias mais tristes da toda a Bíblia Onde lemos A condição da humanidade ao nosso redor, dentro ou fora da igreja Onde há falta de amor Deve ser vista por nós Não como motivo de abandono das fileiras de Deus Mas como cumprimento da profecia E nós devemos lutar para que o nosso próprio coração não seja esfriado Diante do egoísmo, da indiferença, da mundanidade e da pecaminosidade do ser humano Mesmo com acesso a infinita graça de Deus Que não apenas perdoa o pecado Mas transforma os caminhos, os relacionamentos, as palavras, as atitudes dos pecadores Que se entregam ao Salvador Jesus Cristo Um outro texto da Bíblia Também imprescindível para o estudo dos sinais da volta de Jesus Cristo É 2 Timóteo 3, versos 1 a 5 Onde lemos Sabe, porém, isto Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão Egoístas, avarentos, jactanciosos Arrogantes, blasfemadores Desobedientes aos pais Ingratos, irreverentes Desafeiçoados Implacáveis Caluniadores Sem domínio de si Cruéis Inimigos do bem Traidores Atrevidos Infatuados Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus Tendo forma de piedade Negando-lhe, entretanto, o poder Foge também destes Certamente me faltaria tempo Para destrinchar todas as terríveis características Que o ser humano desenvolveu no seu caráter Pela presença do pecado E pelo senhorio de Satanás em sua existência O ser humano trocou a lei de Deus A lei da verdade Da liberdade E do amor Por tudo aquilo que é mesquinho Podre E egoísta Neste mundo Cumpre a cada um de nós Que deseja ter um destino Diferente do destino Dessas pessoas Desenvolverem seu próprio caráter Pela graça de Deus As coisas que são do Espírito Santo Onde Deus é o Senhor Amor e Salvador Não apenas nos lábios Mas nos corações Nos relacionamentos E na vida De cada um Que realmente lhe pertence E que estará com Cristo Quando Cristo realmente Finalmente retornar Para nos buscar Deste mundo de pecado Queira aquele que assiste Este vídeo agora Tomar sempre A cada dia Esta decisão De pertencer a Cristo E conhecê-lo E o poder da sua ressurreição Para conhecer o poder Da sua vinda E do seu reino eterno Onde habitaremos Sem dor Sem morte Sem pecado Para todo sempre Amém E o que? E o que? O que? E o que? E o que? Obrigado.